Olá, bem-vindos à nossa continuação das aulas sobre o Tzitkata Tzadik do Rav Tzadukakon de Lublin. Então a gente estava falando da última vez sobre a importância na Brajá, que a Brajá se inicia com uma linguagem em segunda pessoa, Baruch Atah. Baruch, a gente falou, é a fonte das bênçãos, Atah, que seria Tu. E depois a Brajá, ela pula, o siúm da Brajá, ela sempre vai nistar, ou seja, uma terceira pessoa. Hamotzi lecheminares, aquele que tira o pão da terra. Bore priagafen, o que criou, notenatora, o que dá a Torá. Então a gente vai vendo que, na verdade, não é que você está falando para você, você está falando dele, o que tirou, o que ele é mele, haolá, ele é o rei do mundo. Você trocou, você estava primeiro falando em segunda pessoa, certo? E de repente você vai para a terceira pessoa. Qual o motivo disso daqui? O motivo dessa mudança que a gente tem na Brajá, lembrando que o início da Brajá é para a gente mentalizar, imaginar que a Shem está na sua frente. Assim, o Rav Saddukakon falou, então, ou seja, na hora que falou Atá, é a Shem estando na tua frente falando, por favor, faça isso. Na verdade, nem por favor, é faça isso, dando um tzivui. E é importante a gente entender isso daqui, que a ordem, ela faz parte do Kabbalah Tumor Olmachut Shammai. Isso aqui é uma regra interessante que o Rav Wutner traz, e baseado nos ensinamentos do Ravessor Mishalat. Você vê que a gente mistura aqui, Rassidud, com todo o resto. Mas é interessante esse conceito, baseado no Maigera do Ravessor Mishalat, que ele fala que na hora que a gente faz o Kriyat Shammah, a primeira paraxá é Kabbalah Tumor Olmachut Shammai, e a segunda paraxá é receber Ol Mitzvot. O que significa Ol Mitzvot? O jugo da Mitzvot. Então ele fala, o que significa o jugo da Mitzvot? Muitas vezes as pessoas fazem a Mitzvot como se fossem um favor para a Shem. Ou seja, sabe o quê? Eu acho tão bonito fazer o Shabbat, eu acho tão agradável, está todo mundo junto, uma faixa tão bonita, é tão saudável a gente comer kasher. Então eu estou fazendo sabe o quê? Eu vou fazer isso daqui, eu me sinto bem fazendo isso. Eu estou fazendo isso daqui porque eu quero. Ele fala, uma pessoa que ela faz as Mitzvot dessa maneira, ela recebe o mesmo Sahar como uma pessoa que está isenta fazendo. Por exemplo, uma mulher que ela vai fazer uma Mitzvot que ela não está obrigada, por exemplo, a Arbata Minim, ela não vai receber o mesmo Sahar, o mesmo mérito de um homem que é obrigado. E daí o Rabunzi fala, por quê? Qual a diferença? A diferença? Falar a diferença é justamente o ordenado. O ser humano não gosta de ser mandado. Na hora que alguém chega para você e fala, por favor, você poderia fazer isso daqui para mim, sei lá o quê, você se compadece, fala sabe o quê, por que não? A pessoa gosta de ser boazinha. Na hora que alguém chega para você e fala, sai agora dessa fila que eu vou entrar na tua frente. Sai agora. Opa, quem é você? Por que eu vou sair da fila? Não, de jeito nenhum, eu fico aqui. Você não vai querer obedecer, você vai se incomodar, você não manda em mim. A pessoa não gosta de ser ordenada. Então justamente o quê? Na hora que a gente vai entender as mitos voltas como se eu estivesse fazendo um favor, quer dizer o quê? Se eu faço, é lindo e fofo. Se eu não faço, tudo bem, era um presente. Quando você vai em um lugar, vai dar um presente? Se você não deu o presente, talvez não foi o mais bonito, mas não é que você foi o fim do mundo. Mas na hora que você tem uma obrigação, você tem uma tarefa, você tem uma missão, e você não faz ela, você está descumprindo ordens, opa, daí o negócio é mais sério. Daí tem consequências. E o ser humano não gosta disso. Então ela justamente, Kabbalat Olamitsvot, que é a segunda paraxá do Kriyat Shemá, o que a gente tem que receber nisso? Que a gente tem que se obrigar a fazer as mitos voltas ordenadas. E isso que é esse amargo que dá, de puxa, agora eu tenho que fazer um negócio que estão me mandando, a chama está me mandando, isso daqui é o que faz aquilo lá valer muito mais. Então às vezes a gente se sente até confortável, achando que, óbvio que você tem que fazer com prazer as coisas, com alegria, mas a gente tem que saber que isso daqui não é, ah, se eu faço está lindo, e se eu não faço está bom, tudo bem. Não. Se eu faço está ótimo, e se eu não faço tem consequências, é uma coisa séria. É importante receber isso daqui, porque senão, de novo, a gente está criando aquele mundo florido do judaísmo, onde se eu faço está tudo maravilhoso, se eu não faço também está ótimo. Não. Tudo tem consequências. Então assim como uma atitude boa, ela é muito importante, muito valiosa e não tem limite, para quanto vale uma mitzvah, às vezes uma coisa não tão certa e errada, também tem consequências. Então receber ol mitzvah é receber essas consequências. Por isso que a segunda paraxá do Kriyat Shema, ela fala dos dois lados. Se você fizer direito, vai cair chuva, vai ter sucesso, etc. E se não fizer direito, vai ter, a chuva não vai cair, e vai dar errado, e vai ter todas as consequências negativas. Por quê? Receber ol mitzvah é receber as consequências dos dois lados. Certo? Então isso daqui é entre parênteses, para a gente entender as consequências. Certo? Então voltando para o que ele está falando. A gente fala que na brachá, a gente tem que fazer o início dela, segunda pessoa, o final na terceira pessoa. Certo? O motivo é porque na hora que a gente começa a ter a consciência do início da brachá, ou seja, que a Shema está na minha frente, essa consciência, ela começa a fazer o quê? Nelama, ela começa a assumir do ser humano. O que significa isso? Como a Shema está escrito no Passuk, um exemplo sobre como a Shema se comporta com a Mistrael, está escrito que a Shema vai proteger a gente como se fosse... Muitas pessoas traduzem Nesher como águia. Lembra, Nesher não é águia, nunca foi águia. Certo? Nesher é abutre. Certo? Águia é ait em hebraico. Nesher é Nesher, o Tosot fala nagmará, porque tem a ver que na Shru caíram as penas do pescoço dela, é uma árvore que come carniça. Certo? Águia não come carniça, águia come bichos vivos. Certo? Nesher é abutre. É o abutre que é aquele grande, tem abutres que são gigantescos, você estica a asa, ele é gigantesco. Isso é o Nesher, que a asa dele é muito grande, e ele voa muito alto, ele tem uma visão muito boa, e ele tem aqui sem pena, porque justamente ele coloca a cabeça dele dentro da carcaça para comer o que tem dentro. E a águia, que é o ait, é outro animal que come seres vivos, ou seja, quando ainda vivos, não o carcaço morto. Então o Passuco fala que Nesher, a Shem vai se comportar para a gente como um abutre, certo? Que ele vai proteger o ninho dele, e vai esticar as asas para proteger os ninhos, porque as asas dele é grande. Então o Hazal falam, o Hazal falam que o Nesher, ele merahef, ele vai, o que que merahef seria? Ele vai estar se sobrevoando, ele vai estar próximo, significa no guia, vem no no guia, Begozalá, ele toca e não toca, ele está próximo, mas não, mas não, sufocando, é aquela coisa que ele está e não está. Então ele usa esse Passuco para falar para a gente, olha que incrível isso daqui, esse merahef, é como no embereshit, né, veruah, helokim, merahef, etalpneamayim, que o sopro de Hashem, o sopro, o vento divino, ele, ele estava repousando, assim, traduzem, sobre as águas, né, não vamos falar Espírito divino, Espírito divino é uma tradução da igreja, que tem a ver com outras, né, ideias, aqui ruah, a tradução mais correta seria realmente vento, certo? Então o Hashem, o que que significa isso? Ele se revela para os seres vivos, ou seja, para nós nesse mundo material, de uma forma de ratso vachuvu, o que que significa isso? Ele revela e esconde, ele mostra e esconde, abre a cortininha e volta, e isso daqui é um conceito muito famoso, na Kabbalah, na Hasidut, certo? A gente sabe que, ele dá um exemplo aqui, baseado no, em nome do Baal Shem, como se fosse um fogo, o fogo, se você assopra ele, se ele está no início dele, você apaga ele, né, pega um fósforo, está pequenininho, acabou, acabou o fogo, agora se você está, quem já faz churrasco, sabe disso, vai acendendo um churrasco, começou a pegar, você vai lá e faz, o fogo cresce, o fogo cresce, certo? E o que acontece? O fogo vai crescendo, e ele mesmo, ele aumenta, ele diminui, e ele se mexe, ele vai para cima, vai para baixo, vai para lá, vai para cá, certo? Então, na verdade, você vê que as labaredas, elas, como se diz, elas tocam e não tocam, elas sobem, elas estão na brasa, elas estão, às vezes, na madeira, mas elas não estão, como se diz, a todo instante lá, é um contato interessante, você olha o fogo, é um contato interessante, você vê que ele está e não está, ele está próximo, ele está envolto, mas ele está de uma forma curiosa, que você olha aquilo, você percebe, puxa, uma proximidade, onde ele está próximo, mas não é que ele faz parte, daquilo lá, né? Assim como a gente sabe, uma coisa é que tudo aquilo, que é constante, ele nunca vai ser prazeroso, por exemplo, alimentação, você fica com fome, você se alimenta, aquilo lá, vem um prazer, certo? Se você fosse se alimentar, 24 horas, você não aguenta mais, tem um momento, que você já saturou, acabou, fim, né? Todo o prazer, se ele fosse constante, ele não ia ser um prazer, o prazer, ele vem desses momentos, e esses momentos, é que fazem a coisa ser prazerosa, então a mesma coisa, a presença de Hashem, ele sempre vai ser de Siratsovachuv, ou seja, existe essa revelação, existe esse contato, mas existe esse vai e vem, esse vai e vem, um vai e um volta, então logo depois dessa revelação, que vem na Brachá, é como se Hashem, de repente, se ocultasse, é como se de repente, tivesse uma ocultação, então, Baruch Atá, a gente, na hora que começou, a ter aquela revelação, aquele brilho, você chega no Hamotzi, o que tira, ele que tirou, que tira, ele que tira, o pão da terra, certo? E não Atá Hamotzi, ou Atá Rabore, mas sim, Amotzi, então de repente, aquilo lá, toda aquela revelação, ela acaba dando uma voltada pra trás, certo? E a gente vai continuar entendendo melhor, esse tema, na próxima aula. Música, Música, Legenda Adriana Zanotto